Aplausos 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 Também convidamos a ocuparem as cadeiras reservadas Companheiro Leão José Luiz Rodes Maciel, presidente do Lions Clube 25 de Julho de São Leopoldo, Distrito LD2 E companheira Leão Silva, tesoureira do Distrito LD2 Clube Este, padrinho do Lions Clube Canoa Centro PDG Melvin Jones, Ilse Bonhover e PDG Melvin Jones, Valtair Magdalena PDG Melvin Jones, Paulo José Almeida, secretário do Distrito LD3 PDG Melvin Jones, Benério Neumann e companheira Leão Melvin Jones, Marilene Companheiro Leão Delmar Duarte Negri, tesoureiro do Distrito LD3 Companheiro Leão Eluir Vial, presidente da Divisão Metropolitana do Distrito LD3 Companheira Leão Melvin Jones, Tânia Linov, assessora do Cartaz da Paz do Distrito LD3 Sr. Francisco Biasuz, ex-presidente do Lions Clube Canoa Centro A composição da mesa está formada. Faço a palavra ao presidente desta semelhança Agradeço a Deus pela grandeza da pátria, paz e harmonia entre as pessoas e estar abertos os trabalhos desta semana festiva conjunta nos Lions Clube Canoa Centro, Canoa Santa Rita e Canoas Neterói Convido para fazer a invocação a Deus a companheira Ana Lúcia Malinovski, do Lions Santa Rita Boa noite a todos. Invocação a Deus. Senhor, enche de esperança os nossos corações. Concede-nos a graça de sermos mensageiro do teu amor desinteressado. Irradia tua luz em nossos corações, sentimentos e atos. Fazer com que sejamos exemplos de trabalho, retidão e justiça. Mantém-se em crescer da chama do entusiasmo para prosseguirmos em nossa tarefa do serviço desinteressado. Derrama tuas graças aos que abraçam este mistério de doação incondicional. Dê pedindo, Senhor, que iluminados por toda a luz divina, saibamos reafirmar sempre a aspiração de servir, fortalecendo os nossos objetivos e ideais leonísticos. Assim, Senhor. Amém. Em saudação ao Pavilhão Nacional, convido a todos os presentes a entoarem a primeira estrofe do estribuído do hino à bandeira no acompanhamento. Amém. 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 Salve lindo Pedrão da esperança Salve sim O Augusto da paz Tua nova Em presença Lembrança A grandeza da pátria Nos traz Recebe o afeto Que se insere em nosso Peito Juvenil Querido O símbolo da terra Amada Terra do Brasil Peço a Se sentem Se acomodem por favor Quero agradecer a presença de todos aqui hoje Em especial Da governadora Daniel Pauletti Roupi Juntamente com os membros De seu galinete Agradeço também A companheira Mara Lúcia Presidente Canoa Santa Rita Companheira Marilene Guedes Presidente do Canoa Jeterói E por ter indicado Para presidirem A presidência Convido o companheiro Eloísio Vial Para desempenhar o caso trimestre de cerimônia Abreú 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 Obrigado. Além das autoridades dirigentes já citadas, também passamos a citação de convidados. Convidados do casal Penélio e Marielle, Eliane Mânica e Carlos Henrique da Silva. Convidados do casal Peu e Fátima, Ana Paula de Moraes de Castilhos e Tiago Oliveira de Castilhos. Convidada do casal Bebeli e Cristiane, Daniele Lorte da Silva. Convidados Cicredi, Matheus Becker e Silvio Homérico da Silveira. Convidados do clube Canoa Centro, Giacomelli e Andréa. Convidada do companheiro Leão Stroff, Lucineide Moura. E convidados da companheira Leão, Doracy Patslav, Tatiana Sot, Elisiane Amorim, Maristela Bolsoi, Simone Acadroni, Verônica Signori e Carlos Alberto Bolsoi. Também citamos a presença da autoridade e companheiro Leão, vereador Ayrton Souza e esposa. Convido o segundo vice-governador de Cital, Luiz Tadeu Meloni, para saudação à governadora, seu gabinete, delegações e convidados. Boa noite a todos. A saudação especial ao nosso presidente Kleber Arruda, conduzindo a Assembleia. Nosso presidente dos Lais Clubs Anfitriões, também, a companheira Marilene, Lais Canoas do Terói. E a companheira Mara Togni, Lais Canoas Santa Rita. Saudação à nossa governadora, a rei Getânia, filha da lei de três. Em seus nomes, saúdo todos os demais dirigentes leonísticos, já citados no protocolo, autoridades, companheiros, companheiras, domadoras e convidados. Meus amigos, é com muita honra que venho falar em nome dos Lais Clubs de Canoas. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, do movimento leonístico nessa cidade. Não poderia iniciar de forma diferente, se não for para fazer um agradecimento a todos que aqui estão presentes. Que maravilha podermos estar aqui reunidos. Que saudades desses movimentos, desses encontros presenciais. Que alegria poder encontrar os amigos. Que assim seja adoravante, mais e mais encontros presenciais, resgatando todos os companheiros para o retorno aos eventos festivos, atividades, campanhas e todas aquelas projetos que a gente pode desenvolver junto à nossa comunidade, que estão carentes da nossa presença cada vez mais efetiva. Querida governadora Tânia, Obrigado pela oportunidade de sua visita oficial, nessa data tão especial para Canoas. É o coroamento da comemoração com esta festiva dos 60 anos. Mas eu já antecipo aqui que não é só 60 anos do Lais Clubs do Canoas Centro, mas é 60 anos de movimento Leonesco em Canoas, da marca Lions e da atuação do Lions na nossa cidade. Reafirmando, então, com esta visita oficial, os princípios e objetivos do Lions, trazendo o apoio da experiência do gabinete para ajudar os clubes para trocar experiências, conduzir a cerimônia de postos de novos associados, uma das atividades mais gratificantes de todos os dirigentes leonísticos. Podemos verificar em relação às experiências que a gente pode trocar e vivenciar em nossa cidade com a visita que fizemos hoje com a governadora em algumas entidades, como a Escola São Mateus, aqui também no Instituto, agora, Associação Pestaloase, com projetos lindos lá do Lions do Terói. Não podemos ir até o hospital lá para verificar a atuação dos rios jovais que tem um programa lindo do Lions Canoas Santa Rita. Mas Canoas é rica de projetos e também agradecemos aqui a presença dos representantes do Cicred, que muitos nos apoiam e são parceiros de primeira ordem nos projetos para a gente poder desenvolver cada vez mais e melhor. Então, apoiem esses projetos para a nossa comunidade. Como é importante a participação das delegações de outros clubes, de outras cidades, podemos conferir o fortalecimento dos valores leonísticos de companheirismo, de amizade e de integração para sempre juntos, sempre que pudermos trabalhar juntos, planejá-nos juntos, realizar-nos juntos e juntos também comemorá-nos. Como sempre bem disseram Melvin Jones e Ellen Keller, muito poucos podemos fazer sozinhos, mas muito podemos fazer se nos unirmos, se criarmos as parcerias certas e as redes de colaboração necessárias para conduzir e realizar nossos projetos e campanhas. Da mesma forma, é o lema da nossa governadora. Juntos, Lions consciente. É com essa consciência que promovemos a integração e o fortalecimento, a união do Lions e Canoas. Pois, juntos somos mais fortes. Juntos podemos fazer muito mais. Muita gratidão a todos que aqui estão representando seus clubes. Desejamos a todos uma excelente festiva e logo mais uma maravilhosa oportunização em comemoração aos 60 anos do nosso Lions Club Canoacendo. Mas, como já disse, é uma comemoração dos 60 anos do Movimento Leonístico de Canoas. na somatória de realizações de Lions de Canoas, junto com nossos afiliados, o Canoas Santa Rita e o Canoas Imperórico. E em nome de todos os companheiros de Canoas, sejam todos muito bem-vindos às delegações de outros clubes, ao gabinete da governadora, e que tenham certeza de que a nossa casa é a sua casa. Virgo Lions, juntos, Lions Consciente. Muito obrigado. Registramos também a presença de Beth Klassik e Esposo Edson, diretores do Instituto Timagão da Amizade. Neste momento, passo a palavra ao presidente da mesa, presidente Fandeli Arruda, para proceder à direção dos trabalhos. Eu passo a direção dos trabalhos da governadora Tânia para presidir a cerimônia de posse dos novos companheiros. Muito obrigada, presidente. É chegado o grande momento da cerimônia de posse dos senhores Carlos Henrique de Souza, Tiago Oliveira de Castilhos, senhoras Eliane Mânica, Ana de Moraes de Castilhos e Daniele Lodge Silva. Solicito a seus padrinhos companheira Marilei, Peregerenério, companheira Fátima, companheiros meu e companheira Cristiane, que conduzam seus afiliados. Acesse o ag лишь um salão e um salão em casa. Sendo um acontecimento de grande importância para esta jaula, peço a gentileza da atenção de todos. Convido seus padrinhos, começando pela companheira Marilene, que faça uma breve apresentação de sua filhada. Com prazer, apresento a minha filhada, Eliane Mânica, natural de Montenegro. Passou sua infância e juventude em São José do Ouro, Rio Grande do Sul, onde participou da extinta Câmara Júnior de Larastú. Aos 18 anos, mudou-se para Esteio, onde morou vários anos. Mudou para Canoas e reside até hoje onde reside hoje. Casava com Carlos Henrique, mãe da Isabela. Ela tem uma filha autista. Está no currículo da Mânica. Com formação na área de enfermagem. Atuou em vários setores da saúde, como UTIs e clínicas. Criou o projeto Inclusão Canoas, que visa auxiliar famílias de baixa renda, principalmente as mulheres, na área da saúde, assistência e situação de vulnerabilidade social. Hoje, trabalha na Projetura Municipal de Canoas, como assessora de gabinete. Eliane também atua na Liga Feminina de Combate do Câncer. O meu afiliado é o Sr. Carlos Henrique de Souza, natural de Canoas. O meu afiliado é o Sr. Carlos Henrique de Souza, natural de Canoas. Aonde eu reside até hoje. Casava há 10 anos com Eliane e Mânica. Tem uma filha, Isabela. Formada em refrigeração comercial e industrial. Tecnóloga em tecnologia da informação. Hoje, trabalha como funcionário federal da empresa T1 3U. Este é o meu afiliado, que eu, então, subjeto ao Crivo da Direção dos Trabalhos. Apesar que ele já foi aprovado da Diretoria Governadora do Sul. Obrigada. Obrigada. Companheira Cristiane. Boa noite a todos. Eu apresento a minha filhada Daniele Lodi. Daniele tem 30 anos. Ela é natural de Porto Alegre. É solteira. Doutoranda de Epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 2020. É mestre em saúde coletiva. Com conclusão em fevereiro de 2020. Também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Concluindo o programa de residência integrada multiprofissional em saúde coletiva. Também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com início em 2018. Daniele é graduada em nutrição pela mesma instituição em 2015. Ela foi condomista em 2015 e escoteira de 1999 a 2014. E atualmente Daniele é nutricionista do Sesc Camoas. Muito obrigada. Companheira Fátima. Minha filhada é Ana Moraes. Casada com Tiago Castilhos. É formada e pós-graduada em Direito pela Univir Carmoas. Atualmente faz MBA em Gestão Pública pelo Libra. Atuou como gestora pública na Diretoria de Políticas Públicas do município de Carmoas em 2017 e 2019. Foi secretária responsável pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos em Participação Social em 2019 e 2020. É membro do Ponte Conselho Municipal dos Otimistas das Mulheres de Carmoas. É membro do Clube Isorotimista Internacional de Carmoas. e é subprefeita na região residual de Centro de Carmoas. Obrigada companheira Fátima. Companheira Fátima. Companheira Filião. Mestre em Ciências Criminais. Doutor em Ciências Criminais pela PUC-PRS. Advogado Primeira Física. Presidente Amar Canoas, secretário-geral adjunto da nossa ONG, Canoas. E também professor Universitário. É uma grande honra ter aqui meu alcançado. Desculpe que todo o nosso mais se interesse com a presença desse casal maravilhoso. Muito obrigada companheira. Tenho a satisfação de lhes dizer que os senhores estão prestes a ingressar na maior e mais completa organização de clubes de serviços do mundo. Somos mais de 1 milhão e 500 mil homens e mulheres do bem, servindo a humanidade. Estamos presentes em 214 países, nos 6 continentes. Falamos 20 idiomas e existimos desde 1937. Lions é o nosso nome. L de liberdade. I de igualdade. O de ordem. N de nacionalismo. S de serviço. Isso é o que significamos. O nosso emblema ostenta o perfil de dois milhões, olhando em direções opostas. Um lembrando ações do passado. O outro vislumbra o futuro, simbolizando a prestação de serviço desinteressado em toda parte. Nosso lema é nós servimos. Pequeno na forma, mas infinitamente grande na significação. Servimos a todos. Ao menos favorecido, ajudamos com as nossas mãos e com as nossas palavras. Aos iguais a nós, ajudamos com o calor do nosso abraço, com a nossa tolerância, com a nossa compreensão, com o nosso sorriso. Laios não é uma casta. Laios não é um status social. Laios é um estímulo à manifestação da liderança e do espírito da humanidade onde quer que eles se encontrem. Laios não é uma escada, cujos degraus subimos para nos projetar. Laios é uma plataforma que nos coloca no alto onde merecemos estar. Porém, permanentemente nos propicia descermos degraus para ajudar. Leonismo não é apenas a reunião de pessoas certas em dias certos. Nem apenas campanhas, assistência social ou filantrópica. Nem apenas civismo, tolerância religiosa ou política. Nem apenas sentimento de fraternidade entre povos e raças. Leonismo é tudo isso somado a algo mais verdadeiramente imponderável e grandioso. Leonismo é a abertura total do nosso espírito. Recebemos a todos e iremos a todos os lugares onde, com dignidade, formos bem recebidos. Somos todos iguais, irmãos. Não importa a cor da nossa pele. Não importa qual o Deus que acreditamos. Existimos não para aumentar todos esses muros que sempre separam os homens. Mas sim para ajudar a construir as pontes que um dia nos unirão a todos. Leonismo não se sabe. Leonismo se sente. Leonismo não se aprende. Leonismo se vive. Temos o nosso código de honra e código de ética. Ouçam e meditem sobre o seu significado nas palavras do nosso companheiro PCC, Elson Weber do Ribeira. Código de ética do leão. Código de ética do leão. Demonstrar fé nos méritos da minha profissão. Esforçando-me para conseguir honrosa reputação, mercê da excelência dos meus esforços. Lutar pelo êxito e preenchear toda a remuneração ou lucro que equitativo e injustamente mereça. Recusando, porém, aqueles que possam acarretar diminuição de minha dignidade devida à vantagem injusta ou ação duvidosa. Lembrar que, para ser bem-sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é necessário destruir os outros. Ser real com os clientes e sincero comigo mesmo. Decidir contra mim, no caso de dúvida, quanto ao direito ou à ética de meus atos perante meu próximo. Praticar amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira amizade não é resultado de favores mutuamente prestados, dado que não requer retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo espírito desinteressado com que os dá. Ter sempre presente meus deveres de cidadão para com minha localidade, meu estado e meu país. Sendo-lhes constantemente leal em pensamento, palavras e obras. Dedicando-lhes desinteressadamente meu tempo, meu trabalho e meus recursos. Ajudar ao próximo, consolando o aflito, fortalecendo o tempo e socorrendo o necessitado. Ser cometido na crítica e generoso no elogio. Construir e não destruir. Muito obrigada, companheiro Elson. Escutem agora os nossos propósitos e ponderem sobre o seu enunciado na leitura do nosso primeiro vice-governador, Luiz Delmar Domínguez. Propósitos dos Largos Clubes Criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da terra. Promover os princípios do bom governo e boa cidadania. Interessar-se ativamente pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da sociedade. Unir os clubes pelos laços de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca. Promover um fórum para livre discussão dos assuntos de interesse público. Exentuando-se os assuntos de ordem política e religiosa, os quais não devem ser discutidos pelos associados do clube. Encorajar homens de mentalidade de serviço a servir suas comunidades sem recompensa financeira pessoal. Estimular a eficiência e promover elevado padrão de ética no merço, indústria, profissões, serviços públicos e empreendimentos privados. Morte, laelos, liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo e serviço. Lela, nós servimos. Muito obrigada, companheira. Senhoras Eliane, Ana, Daniel, senhores Carlos, Thiago. Em atendimento ao convite de seus padrinhos, desejam fazer parte da Associação Internacional de Lions Clubes como associados do Lions Club Canoa Centro? Sim. Como expressaram positivamente esse desejo, solicito que repitam em bom tom, diante desta Assembleia, o que lhes será apresentado. Reconhecendo a importância de prestar meus serviços à comunidade, em colaboração com outras pessoas, interessadas no bem-estar público, interessadas no bem-estar público, agradecendo a oportunidade que me é apresentada, agradecendo a oportunidade que me é apresentada, de desfrutar o bom companheirismo, de desfrutar o bom companheirismo, o prestígio do leonismo, o prestígio do leonismo, prometo cumprir rigorosamente, prometo cumprir rigorosamente, o código de ética, os propósitos de Lions, os estatutos, frequentar as reuniões regularmente, aceitar as tarefas e contribuir para os programas do meu clube, nosso distrito e Lions Internacional. Destaco novamente os preceitos que fluem da palavra Lions, liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo e serviço. Em nome da Associação Internacional de Lions Clube, os declaro associados do Lions Clube Canoa Centro. Companheir o leão e companheira leão, assim vocês serão chamados a partir de agora, que passam a integrar o movimento leonístico na condição de associados do melhor clube desse distrito. Seus padrinhos lhes entregarão o emblema leonístico chamado de PIN, que identifica e simboliza sua condição de associados de um Lions Clube. companheiros, usem esse PIN constantemente com orgulho. Reino Clube, Obrigado. Os padrinhos também recebem seu PIN como padrinhos. Seus padrinhos também lhes entregarão uma pasta de louco associado. Esta pasta contém o cartão de identidade ionística e outros materiais que os ajudarão a ter um bom início em sua vida ionística. A gente está aqui no teatro do Sesc e Canoza, fazendo a nossa transmissão aqui. A gente está aqui no teatro do Sesc e Canoza, fazendo a nossa transmissão aqui. Seus padrinhos também me façam a gentileza de colocar o PIN como anionístico, a L2128, com o nosso lema, Juntos Lá nos Consigui. Um abraço aí para essa galera que está curtindo aí a nossa transmissão aqui diretamente aqui do Sesc e Canoas. Agora, nossos companheiros e companheiras Leão, Eliane, Carlos Henrique, Ana, Thiago e Daniele. Muito bem-vindos à Associação de Lions Clube Internacional e à Jaula do Lions Clube Canoas Centro. Foi uma honra presidir essa cerimônia de posse neste aniversário de 60 anos. Fiquem à vontade. Devolvo a condução dos trabalhos ao nosso presidente. É, a Rádio Bola na Rede é assim, é um presente aqui no teatro do Sesc, aqui em Canoas. A live é ao vivo. Convidamos o PTG Renéio Neumann para falar sobre os 60 anos do Lions Clube Canoas Centro. O meu, boa noite a todos. Minha saudação ao presidente Ferro e ao presidente também do Governo Canoas Centro e ao presidente do Santa Rita e do Niterói, companheira, companheira Guedes, companheira Marilene Guedes e companheira Mara Tom e à nossa governadora, da pessoa da governadora do companheira, do companheira Elson Weber de Ordeira PCC, eu cumprimento a todos membros da mesa. Em especial, uma saudação a todos vocês, mas eu quero destacar a presença do 25 de junho, José Maciel, José Luiz Maciel e a companheira Ilma. E também ao nosso padrinho, o companheiro Osório e Azul, companheiros e companheiras. Eu imaginava o que aconteceu, exatamente dia 20 de outubro de 1961. Aquela semente, companheira Marilene Guedes, que o mais 25 de julho, lá de São Leopoldo, plantou nessa terra felte, perto de Canoas, deu frutos. E muitos frutos. Só falando em Laios, temos hoje mais dois clubes. E depois nos referimos também ao trabalho humanitário que nesses 60 anos temos feito por esta comunidade. Então, 25 de julho, nem imaginava certamente aquele presidente da época, e nem também Osório e Azul, que hoje nós estamos aqui por causa de vocês. Por vocês, a causa da presença e do orgulho nosso de estarmos aqui. E quantas coisas boas construíram para as jornadas. As obras, eu não vou falar, porque em breve nós vamos assistir, mas somente eu cito, por exemplo, um fato, que atingiu a mim também. Em que esse clube, Laios, para o meu assento, teve e tem dois governadores, deu dois governadores para o distrito. O companheiro, o Dalvarra, e esse que vos falo. Em que tivemos a oportunidade de caminhar para o distrito, de conhecer o distrito, que vai desde Torre à Santa Vitória do Palmar. E tivemos a oportunidade de servir mais a comunidade. E agora também, companheira Tânia, se prepara o segundo vice. O companheiro Luiz Tadeu, Elônio. É o nosso segundo vice, e que certamente daqui a dois ou três anos, estará ocupando o cargo de governador. E Canuas novamente estará dando força para a construção de um mundo melhor para milhares e milhares de pessoas. Por isso, esta noite, eu, em nome do nosso grupo, em nome dos companheiros, eu cumprimento a este casal que se deslocou lá de São Leopoldo. O nosso trabalho, o 25 de julho, eu os cumprimento e agradeço por essa jornada de 60 anos que vocês construíram, prepararam, e nós caminhamos por ela. E a este casal, que inclusive é meu padrinho individual, meu e da Marilene, ele é nosso padrinho do Maris também. E nós já temos uma jornada há alguns anos também. E eu quero agradecer ao Osório e a Silva, em nome de todos os companheiros do Canua Centro, por nos darem a felicidade de poder estarmos aqui. E eu aproveito também para estender meu cumprimento a todos os ex-presidentes, especialmente os ex-presidentes do nosso Canua Centro. E nós temos aqui também o Francisco Guiazus, que o nosso clube o convidou, e ele está aqui presente, nos dando a honra da presença. Foi companheiro de uma nova jornada. E, certamente, nós queremos que ele volte para o clube para conviver conosco. Agradeço aos demais presidentes e deixar aqui a sua marca, aos companheiros, companheiras e a todos vocês. E a minha alegria e felicidade de ter aqui hoje, governadora Tânia, a sua presença e o seu gabinete, para prestigiar esse evento, assim como também cumprir os requisitos do seu protocolo. Muito obrigado a todos. Aplausos 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 E aí, galera, o vídeo agora é para vocês, eu tirei ao vivo aqui na SESC. Entre outras, mas você sabia que essa bela história teve início nos Estados Unidos? Foi lá que tudo começou, mais precisamente em 1917, pelo visionário Melvin Jones, idealizador dessa importante organização internacional de clubes de serviço, cujo objetivo é atender as causas humanitárias e promover trabalhos voltados a comunidades locais focando no combate à fome, diabetes, meio ambiente, câncer infantil e a visão. Em 1952, o Lions Club chega ao Brasil na cidade do Rio de Janeiro, por Armando Fajardo, considerado o primeiro leão do Brasil, inclusive homenageado com nome de rua em nossa cidade. Já em Carroas, o primeiro clube Lions nasce em 1961, o Lions Club Carroas Centro, iniciando suas atividades em 20 de outubro de 1961 e recebendo a sua Carta Constitutiva em 7 de junho de 1962. Nesses 60 anos de história, muitos foram os leões que passaram pelo clube e dedicaram-se em servir os propósitos do clube. Pelos companheiros e companheiras leões que fizeram parte desta história, há um sentimento de imensa gratidão. E esse amor pelo clube é tão intenso que alguns companheiros leões fundadores ainda entregam o clube e continuam a obra. Agora, eu te convido a conhecer um pouco mais a trajetória do Lions Club Carroas Centro. E quem conta para nós parte desta bela história, cheia de emoção e amor ao clube, são os casais leões, Denério Neuma e sua esposa Marilene, e Osório Biasuz e sua esposa Zilma. Na época, nos amarecê-los, Bades Bellini, que era do Rotary, era o dono da fábrica de sinos, o Bellini, que era a primeira indústria que veio para nós. Aí nós estamos ali para ficar lá sinos, para as igrejas, para o melhor de quatro para cá, e ele é que é nós aí, que é aquele negócio do rato. E o jocante Cris, que era o gerente do Banco do Brasil, ele insistia, não, o monolário, o monolário, foi mais simpático, foi que o meu, embora eu adoraria, eu adoraria, eu adoraria, eu adoraria, entramos no olares, tá? Então, nessa época, a primeira reunião do clube foi no Bolon Gaúcho, aqui, você não conheceva, era aqui na paredo, lá embaixo, perto do supermercado. É onde aquele supermercado está lá, que era São Francisco, ali, o Bolon Gaúcho, hoje está lá na Rua Arassá, o nome está na Rua Arassá, aí à direita. Após, como mostrou, Galeto Alvorada, lá, quem construiu lá, o segundo prédio de Galeto Alvorada era meu, do Estefano, Henrique Estefano, construiu um prédio propriamente para isso, para ficar junto na cidade de Escarinha, para ser consciente. Pois a outra estava fechada, tem uma placa lá, como comprou lá. Depois do Galeto Alvorada, como provocou canulas de mistura. Canulas de mistura de dia, o maior parte do tempo, pelo 2014 de mistura. E, ultimamente, agora depois de ir lá para Petrobras, tá? Tudo problema de estacionamento. Agora, vamos voltar no tempo e acompanhar as primeiras ações que foram realizadas pelo Lions em Canulas. Canulas foram as paradas de ônibus, que não existia, porque não existia parada, onde o cara mandava parar, parada, não sei o quê. Não é, estou perfeito para vocês, mas a BR-116 aqui existia o traçado, ou a estrada mesmo era a Vitor Barreto, que vinha de Porto Alenco, passava aqui no centro de Canulas. A Associação Santa Isabel. A Associação Santa Isabel era da zona firumena. A firumena, né? É, ali do lado, da igreja onde nós almoçamos, ali do lado, de bem perto de fronte, tem um negócio que hoje é na Prefeitura, na zona firumena, que sustentava o asilo São José, lá em cima da rua São Pedro. Então, a filumena, a cadete, a Associação São José, que é o hospital, estava por um companheiro nosso de São Jerônimo, é, eu me lembro do São José, que é o primeiro caçó, construiu aquele prédio ali, tá? E como ele era do raio lá, e aqui ele combinou nós para ajudar ele a vender, porque não era fácil, aquele prédio era antigo, combinou nós para ajudar a gente, a gente vendeu, né? A gente vendeu, o pessoal estava lá, a gente vendeu, duas salas, a Sobreloja, né? A Sobreloja, tem uma sala maior e uma salinha menor, que tinha toda a documentação do laio, estava tudo lá dentro. Enchentes de 1972 e 73. É, não era o conhecimento de vocês, mas aqui, hoje não tem mais água, e cada dia está aqui, ó. Ali na São Luís, ali, Niterói, ali é o branco, ali é o branco, Niterói, Matias Weber, tudo alagado. Travessava a BR-116, aqui em cima, no bairro de São Luís, eu parava no hotel ali, que tinha visto a água, dobro era na faixa da BR, e um metro e meio de água. A água era tudo, tudo, então, nós do laio, nos caminhamos, e os caminhamos nesse plano, e começamos a buscar o pessoal lá debaixo. Bom, instalação do primeiro banco de óculos da América do Sul, na cidade de Canoas, lavando fajardo 151, lá na nossa empresa. Quando eu leio pra cá, a minha casa, a empresa dela completava 50 anos, então, a gente ainda estava junto, falei com meus filhos, e eu também olhei lá e vi chassi, assim, 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 lá no Canadá. Em vez de fazer festa de 50 anos, eu vou comprar, mão me dada e vou fazer doação com a Fundação, tá? E foi feito, comprei um chassi da Volkswagen, diretamente da fábrica, assim, um preço bom. A gente fazia muitas carrocerias na marca, o povo obedeu a estrutura da carroceria, e mandei fazer em Santa Maria toda a instalação, lá em Santa Maria toda a instalação interna, lá na unidade. Uma das maiores contribuições do Laios Clube Carmoa Centro, certamente, foi a construção do lar para idosos Vicentino Dr. Décio Rosa. Vamos conhecer um pouco mais dessa história? Uma das maiores contribuições do Laios Clube Carmoa Centro, na Avenida Boquerone, em 1971, na Antiga Serra. Eu me pareci do Caponso Charlier, que era do Senac, ali o Senac, ali, do lado do Shopping Velho, do Dr. Décio Rosa, e ele, Dr. Décio Rosa, prontamente, Dr. Décio Rosa, esse era, em dois perenos do hospital, em 31 mil metros do hospital, foi ele em desatuação, ali no interior, em desatuação do hotel, no hospital. Esse aqui, nós fomos oferecido ao Charlier, eu pedi para ele. na casa do Rosmarie, 11 mil e de 500 metros, um hectare e pouco. E era açude na fazenda. Tem uma máquina para fazer com açude na fazenda. E, naquele tempo, estavam duplicando a PL 116, aqui, a 116, fazendo a Getúlio Vargas, que caiu a lateral, estavam duplicando. Então, o lateral que tiravam fora, eu fui pedir para a empresa que estava tirando aquilo lá, pô, dá o Atero lá. Então, botei o Atero lá, mas tem que espalhar. E o prefeito era o Major Núdine, era o prefeito nosso aqui, o prefeito Botão tratou a lá, descarregava mais que 400 caminhos de Atero. Aonde está o largo e centímetro da senhora, nós está levantando, meio metro acima, apropriamente, lá punhendo. Então, que era um projeto com quatro módulos. 4 módulos. Esses 4 módulos são muito bonitos, internamente nós tínhamos feito uma piscinazinha, um negócio para passarinho, toda a volta, um módulo na outra. E o Laios construiu 3. Conseguimos construir dinheiro para o Laios que fundou esta, não sei o que, construímos 3. E o quarto módulo para pensar o esquema, teria que conhecer a família, o Henrique Stefano, pela minha sorte, era só para mulher. Essa construção tem um fato pintoresco que vamos ouvir do companheiro Denério. É, isso aí foi, é que eu, assim, normalmente com a rifa, o sorteio não me ama nada, não ganha. E aí, então, eu comprei um guarda-chuva na loja das redes, e eu ganhei dois bilhetes, dois números. Eu concorrei com um carro que eles estavam solteando. Como é que eu tenho que falar? Acontecia bastante isso aí. E aí eu peguei, cheguei em casa um pouco depois, levei a série. Aí eu peguei, então não ganhei nada mesmo. Vou fazer assim que eu vou marcar um para mim, e o outro eu vou marcar o asilo. Então, naquela época estava-se falando muito no São Vicente, né? Falava muito porque ia mais, eu ficava a obra, e eu marquei aquele ali para o São Vicente. e chegou um dia do sorteio lá, sortearam, e eu fui ver, ganhei o carro. Aí eu olhei assim, não, não foi o que ganhei, foi os velhinhos do asilo. Então, eu peguei um premiado, e fui para um asilo, sem poder andar para o Laios, porque o Laios é quem está ajudando, e como eu era Leão também, mas eu era Leão, com Laios e Niterói, ou seja, é uma coisa curiosa. E depois eu passei a vir para o Laios sempre quando fechou Niterói. Então, eu era lá no Niterói. Aí eu cheguei lá no... Falei com o Osório, que aí fizeram uma reunião, no qual o presidente era... Borges. 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 Borjão, chamado. E ele, então, fizeram uma reunião, aí eu cheguei lá e disse, olha, isso aqui é um carro. Aí ele ficou assim, ah, um carro, que é assim, isso aqui é um carro, que eu venho no arrivo, assim, eu quero então... Mas não foi o que ele, entendeu? Foi os velhinhos do asilo. E ele ficou assim, emocionado, que, ó... Ele começou a chorar. Pô, naquela época era muito difícil essa escolha, né? E eu peguei então, entreguei um dia esse, premeado, premeado. E aí fomos lá, e eles ainda fizeram revender o carro para alguém lá, em que fez mais valor, em que deu para fazer, ao que me parece, quase toda a cobertura dessa ala do asilo. Então, foi essa a minha contribuição que eu fiz com o asilo. E eu ganhei um dito de grande sócio, que é anelérico, no Brasil e São Vicente, no Paraná. Então, essa foi a minha contribuição que eu fiz. E tem uma coisa muito importante. Desde então, eu tenho ganho muitos premios e me sorteio. E, parece que, acho que Deus olhou. Então, eu vou dar um pouco de sorte para esse carro. E sobre a participação das mulheres, vamos ouvir a Zilma e a primeira presidente do nosso clube, Marilene Neumann. Nós trabalhávamos. Trabalhávamos muito, né? O Zilma é tipo aquele ditado, assim... Para pagar e fazer a festa, porque tem uma cama, né? Porque todas as atividades, mulheres, eram se ajudam a dois. Então, sempre em termos, assim, de organização, de votação, de pertencer ao distrito. Até a diretoria do público, a mulher não tinha direito para votar. Mas, no início, era uma legislação de laios. Depois, o Larins Wilton estava perdendo muito, né? E a mulher entrou com toda força. Só que, para você, ele... Eu estou falando com milhares. Ele sempre foi esse muito fascista. Então, a gente tinha aquela convicção para nós. O nosso trabalho, no instante, nós queremos fazer parte também. Até que o Degra foi candidato a vice-governador, isso foi em 2006. E aí, começou assim, vamos, vamos motivar, né? Essas mulheres. E assim foi. Era o Zilma, era o fundador. Nós temos que fazer a Zilma passar, também, a... Então, aquilo foi assim. Mulher e tudo isso, né? O nosso povo, né? E, a partir daí, as mulheres sempre... O trabalho continuou mesmo. Nós, elas se sentindo mais instituídas, em termos, assim, de atividade lá. Em termos, assim, do distrito, tudo assim. Além daquilo, mas eu nunca fui, assim, de presidência. Eu posso muito trabalhar do lado, né? Para dar a minha parte, mas não ser a... Mas, sei lá, aquela noite, eu disse assim, olha. A gente aceita ser presidente. E eu, eu disse assim, aceito. Então, e... Para mim, foi muito identificante, porque foi também um destravar, né? Que... Para mim, a pessoa... E para o clube, também, já estava com 50... Isso foi em 2011, quando eu assumi a presidência. Então, já vai... Faz dez anos, né? E até lá, nunca... Uma mulher, até hoje, ainda não tivemos, Todas, além de mim, de dar presidência do clube. E foi um ano muito identificante. Eu sentia, assim, pedir um apoio muito geral. Aí, saiu aquela... Aquela impressão de clube machista, que eles apoiaram em mim. Todos, a diretoria, todos os companheiros. Foi um ano muito, muito bom. Sentia, assim, que fez a diferença. Fez a diferença para mim, e a diferença para o lado. 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 Tivemos, também, outros nomes importantes para o leonismo, que se originaram do nosso clube. Entre eles, o senhor Hugo D'Alfar. Apresenta e dá esse valor, porque a força dos clubes depende do governador. O governador é peça fundamental. E o nosso clube, o Hugo D'Alfar. Ele foi um dos governadores mais jovens na época. Então, ele é um cara muito dedicado. E foi... A minha campanha foi feita com apoio dele. E foi um grande movimento. Foi o Osório, que ele ouviu. Depois desses importantes registros históricos e valorização da memória do clube, veremos algumas das inúmeras ações que foram realizadas ao longo destes anos. A CIDADE NO BRASIL Chegando ao fim, convidamos você a conhecer mais nossas causas nos nossos sites e páginas de mídia social. Obrigada por fazer parte dessa história e vamos continuar juntos com a missão de servir, atendendo nossas comunidades. A CIDADE NO BRASIL Convidamos o companheiro Leão José Luiz Rodes Maciel, presidente do Linus Clube 25 de Julho de São Leopoldo, Clube Padrinho do Canoa Centro, a usar a palavra. Boa noite a todos. É difícil a gente chegar assim Obrigado É fantástico como a gente está vendo aqui Mas vamos saudar Os nossos companheiros que estão aqui hoje Saudando o companheiro O companheiro Beber O companheiro Atânia O companheiro Alcio O companheiro Amara E o companheiro Marilene São diretores, dirigentes Dessa nossa organização Que nos levam a Fazer o que fazemos Ser mesmo É até difícil Para mim falar Do que é a trajetória Do clube Como o Carmo Marcel Afiliado do clube A idade do clube Por coincidência é a minha idade É uma existência É uma vida Dedicada a servir a sua comunidade Muito importante Na noite de hoje Não é a visita da governadora O importante Na noite de hoje São cinco pessoas Que eu vi aqui O senhor Carlos O senhor Tiago Dona Eliane Dona Arana E Dona Daniela Não são mais donas E nem senhoras São companheiros E companheiras Eu fui GMT Do distrito Alíder 2 No Aéreo 2021 Junto com o companheiro Amara Eu sei da importância Do convite De renovar De trazer mais mãos Para servir Quando o companheiro Eu disse que eu ia usar a palavra Fiquei pensando No que falar Não precisei mais pensar Quando eu vi essa voz Que eu uso A importância De se convidar A gente Para unir forças A nós Vocês não fazem ideia O que é E ver esse convite Aceito por vocês Nos anima A seguir trabalhando A seguir crescendo A seguir Nos dor Eu venho de uma jaula Anterior ainda Ao Lions 25 de julho Primeiro clube Do interior do estado Do Rio Grande do Sul Foi o Lions Clube De São Leopoldo Centro A jaula onde eu entrei E vi histórias Tão lindas Como essa Do companheiro Osório Jesus Sendo contadas Por Alvira De Alvira João Carlos Fergens De viajarem Para o interior Fundando os Novos Clubs Do companheiro Alvira Que era Livor Do Léo Clube Que vocês vão conhecer também Que chegou a ir ao Amazonas Andando nas chalãs E barcas Para fundar Novos Léos Clubs É uma honra Para mim estar aqui hoje Reverenciando todo esse trabalho E toda essa Dedicação Que veio Do companheiro O Pozor E como disse O companheiro Noa e Manani Essa semente Que o meu clube plantou aqui Frutificou Não apenas uma árvore Ela teve Três ramos Muito fortes Porque são os clubs Que estão aqui E esse nosso trabalho Gente Engrandece E é muito bom A gente olhar E dizer assim Que bom Que vocês estão conosco E que não aceitamos Muito obrigado Um bom retorno a todos Convidamos O companheiro Osório Jesus Para fazer uso Da palavra Uma boa noite E cresceu Continua crescendo Só Presidente Muito obrigado Por esses anos Que se passaram E nós aqui em Canoa Estamos crescendo Basta ver Hoje Entrou Cinco Novos companheiros Porque antigamente Quero dizer Antigamente As domadoras Lamentavelmente Eram esquecidas Se continua assim Daqui a um tempo Vai ser Clube das domadoras Não dos leões Já são maioria São maioria Mas eles são Boa ficar maioria No clube também É isso o governo O governo Cumprimentando O meu presidente A presidente Governadora E todas as autoridades Da mesa Dizeram Umas coisinhas A unidade móvel Nós vimos Lá no Canadá Na época Que foi Uma convenção Lá O que ela Produziu Aqui no nosso distrito Lamentavelmente Ela está parada Desde março Do ano passado Até agora Está lá na garagem Mas Foram atendidos 87.735 Atendimentos Parmológicos Foram atendidos 42.644 Testes De diabetes E foram entregues 32.250 Óculos A pessoas Carentes Que essa unidade Move Lá no país Na terra Da nossa governadora De Tôres Até Santa Vitória Do Palmar Que é o nosso distrito Então Na época Eram uns 58 clubes Mas hoje 53 Diminuiu um pouco Mas Esse é o número Então Companheiros Foi criado Um banco de óculos Aqui em Canoas Depois que nós montamos Uma assembleia Lá no Canadá Um veneno Lá na rua Armando Fajardo 151 Foi criado Banco de óculos Da América do Sul O primeiro banco de óculos Da América do Sul Foi criado Aqui em Canoas Lá na garagem Da minha empresa E de lá pra cá Hoje Está lá em Portola Na Leonardo Número 40 Então Hoje nós devemos ter Aproximadamente 280 270 mil Par de óculos Lá Para fornecer As pessoas Para quem não conhece Esse sistema Aqui em Canoas No tempo que o Lula de Pará Era governador Nós atendemos 4 mil E 600 E poucas Alunos De escola Primeiro e Segundo grau Aqui na Cadeca Nós atendemos Todas as escolas Nesta unidade Vai Quando ela for chamada Vai até Santa Vitória Do Palmar Pelotas Rio Grande E na zona das lindas Cachoeira do Sul Caçapava Faz todos esses lugares Aí Atendendo Nas escolas Atendendo crianças Isso nós vimos Lá no Canadá Juntamente com a minha esposa Que Crianças Às vezes Não aprendem Não conseguem Passar De um ano Para outro Por quê? Porque os coitados Não enxergam E na época Era aniversário Da nossa empresa Fazia 50 anos De tempo de trabalho Então Eu e a esposa E meus filhos Nós resolvemos Fazer festa Comprar Esta unidade Nem A maior parte Das pessoas Não conhecem Essa unidade Mas Está toda equipada Agora lamentavelmente Parada Desde Março Do ano passado Então Isso eu queria Uma coisa Que eu queria dizer Fico muito agradecido Pela oportunidade De comer Dar um Aqui Obrigado Convidamos A companheira Cristiane Para fazer a entrega De um buquê De flores A companheira Ilva E a governadora Para fazer uma entrega A companheira Zilva A companheira A companheira A companheira A companheira Obrigada. 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 Convidamos a companheira Mara Lúcia, presidente do Lions Club Canoa Santa Rita, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimento a nossa governadora Tânia Loco, nosso PCC Elcio. Estendo meus cumprimentos dos dirigentes, cumprimentos e visitantes. Sinto-me muito feliz por estar de forma presencial na companhia de todos. Com a visita especial da nossa governadora Tânia Loco e sua equipe de gabinete. E o momento de comemorar 60 anos do Lions Canoa Centro. Este que nos apadrinou há 36 anos. Nós, do Lions Canoa Santa Rita, mesmo nesses últimos tempos difíceis, não deixamos de servir. Seguimos com os nossos projetos. Lindíssimos kits de enxovais, meio ambiente, a reciclagem das caixinhas de leite, tampinhas, brinquedos e outros. Temos como objetivo seguir as metas internacionais, fome, visão, meio ambiente, diabetes, câncer infantil e agora educação. Temos muitas atividades para serem desenvolvidas. Mas não perdemos as oportunidades que o Distrito e a Fundação nos oferecem para nos fazer reconhecidos em todos os cantos da cidade. Seguimos juntos por um Lions Conceito. Convidamos a companheira Marilene Guedes, presidente do Lions Clube Canoas de Terói, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. O Lions Clube Canoas de Terói, saúde do presidente da mesa, a companheira Kleber Aluga, minha companheira Cristiane, a governadora Melvin Jones da Europa, o PCC Elce Verde de Ordeira, em seus nomes cumprimentamos demais dirigentes, companheiras e companheiros, autoridades presentes nessa centréia festiva conjunta. Queridos amigos, é com grande alegria que recebemos, nesse dia, a visita oficial da governadora Daniela Rua e o seu webinete em nosso município de Canoas. Quando puderam, tiveram a oportunidade de conhecerem de perto os projetos e campanhas que desenvolvemos em prol da nossa comunidade. Essa noite realmente é muito especial, pois, além das posses de novos associados, aos quais a gente dá boas-vindas, aos novos companheiros, estamos comemorando os 60 anos do Lions Clube Canoas de Terói. Nosso padrinho nos honra muito, que nos orientou a nos termos estatutários, regulamentos, nos incentivou, mostrou o valor da amizade, do companheirismo. É a união que faz toda a diferença no movimento logístico. O Lions Clube Canoas de Terói parabeniza o Lions Clube Canoas Centro pelos 60 anos de serviço à comunidade e, neste momento, eu passo as mãos do nosso companheiro, presidente Clube Canoas de Terói parabeniza a nossa homenagem pelos 60 anos, que é em forma de agradecimento. Então, eu agradeço muito. Obrigada. 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 Muito obrigado. Convidamos o PDG Valtair Magdalena para fazer uso da palavra em nome das delegações. Boa noite a todos. Companheiro Cleber Arruda, presidente do Lions Club Canoa Centro, que preside esta Assembleia à noite de hoje, e companheira Cristiane, presidente dos demais clubes anfitriões, companheira Marilene Guedes, presidente do Lions Club Canoa do Terói, assessora de marketing e também de boletins de informações jurídicas. Companheira Mara Lúcia Corbi, presidente do Lions Club Canoa Santa Rita, companheira Roberto. Regente Tânia Pauletti Roque, governadora do nosso distrito LB3. PCC Alson Ribeiro, assessor de política institucional do nosso distrito. Vereador Ailton Souza, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Canoas, representando aqui a Câmara Municipal. E PDG, Emílio Ataú Fernandes Rezendonchi, presidente do Comitê de Honra, coordenador do nosso Instituto de Lideranças, assessor de civil do nosso distrito LB3 e companheira da sua vida. Primeiro PDG, o ministro Delvaro Domingues, nosso primeiro vice-governador do LB3, também membro do Comitê Consultivo da Governadora e companheira Eneida. Segundo PDG, o ministro Daniel Beloni, nosso segundo vice-governador do nosso distrito LB3, também membro consultivo do gabinete da governadora e a companheira Inês, que também são associados aqui do Laios Clube em Carroacena. PDG Renélio Rosales Neumann e companheira Marilene. Em seus nomes, eu saúdo os demais ex-governadores e dirigentes realísticos aqui presentes. Uma saudação ao casal companheiro Rosório Victor Viasuz e companheira Zilma, há 60 anos do Laios de Carroacena, fundadores deste clube. E em seus nomes, eu saúdo a todos os companheiros, companheiras, nomadores, visitantes, convidados e integrantes da empresa. Falar com o Laios Clube é um pouco complicado, porque praticamente todos já falavam daquilo que eu havia programado. Mas vamos lá. Inicialmente, eu agradeço aos três Laios Clubs de Canoas e ao PDG de Renélio pela indicação do meu nome para falar em nome das regações, nesta noite memorável que ficará na história do Laios Clube de Canoas. Particularmente, a PDG News e eu, há quase 20 anos, temos amigos muito próximos e especiais aqui no Laios Clube de Canoense e, frequentemente, aqui estamos participando de eventos sociais, nas assembleias e até em campanhas destes três clubes. Portanto, nos sentimos totalmente em casa. E hoje, eu estou muito agradecido e honrado por representar aqui os clubes que, nesta noite, vieram prestigiar, trazer um abraço, uma demonstração de amizade e companheirismo nesta assembleia que, como falei, ficará nos anais da história do Laios Clube de Canoas. A comemoração dos 60 anos do Laios Clube de Canoas Centro, a visita oficial da governadora e seu gabinete aos três clubes desta cidade e a posse de novos associados. Então, em nome das delegações aqui presentes, queremos dizer aos integrantes destes três clubes, muito obrigado pelos excelentes serviços prestados à comunidade de Canoas. Nós sempre dizemos, governadora, nas visitas aos Laios em todas as cidades, que sempre, quando visitamos um prefeito municipal, que é um orgulho para aquela cidade ter um Laios Clube. E Canoas deve se orgulhar muito de ter não só um, mas três Laios Clube e muito fácil pela comunidade. Companheiro Osório e companheira Dilma, queremos aqui fazer um agradecimento muito especial e parabenizá-los pelo filmerismo, pela visão deste clube, quando, juntamente com outros companheiros, apadrinhados pelo Laios Clube São Leopoldo, 25 de junho, decidiram, há 60 anos, fundar o primeiro Laios Clube aqui de Canoas. E que, posteriormente, foi o responsável direto e indireto pela fundação dos outros dois, o Laios Clube Canoas de Verói e o Laios Clube Canoas Santa Rita. A homenagem que hoje vocês receberam, estão recebendo, é muito mais do que merecido. E na qualidade de ex-governadores deste distrito, nós somos testemunhos do trabalho impensável de vocês. E temos muito orgulho de ter no distrito LB3, clubes, assim como os de Canoas, destacados e atuantes, e com importantes lideranças na comunidade e no unionismo, entre as quais, já foram citados, os dois ex-governadores, o PDG Hugo Dalfarra e o PDG Denérion Neumann, e, em breve, o segundo PDG Beluano. Parabéns pelas parcerias que vocês fazem entre si, com a Prefeitura Municipal, com outros órgãos públicos, com empresários, com sindilogias, com a associação comercial, com a imprensa, que sempre tem divulgado os trabalhos do Laios, muito obrigado. E também, em parcerias com a maçonaria, com a Fundação Leonística e de Assistência Social, como foi mostrado recentemente, com o Rotary, sempre buscando fazer o bem sem olhar aquilo. Governadora Tânia, são inúmeras as atividades que estes três fundos realizam, as quais conhecemos bem de perto, e não seria possível lembrar e citar todas elas nesta oportunidade. Nós fechamos algumas. As campanhas de visão, o projeto Olhar Brasil, campanhas de diabetes, apoio aos jovens, concurso Cartaz da Paz, incentivo à leitura, a campanha do pé quente, palestras em escolas, doação de enxovais para bebês no Hospital Nossa Senhora das Graças, e também doações e equipamentos muito importantes, os caletos, os chás beneficentes, o banco de alimento de canoas, a distribuição dominical de alimentos, de repressões para moradores de rua, a associação pestalose, e ainda, os trechós solidários, ajuda a idosos e a creches, a participação nos conselhos principais, a atenção ao câncer infantil e ao câncer de humano, a participação efetiva na Líder de Combate ao Câncer Feminino, de canoas, e também as atividades do meio ambiente, o banco ortopédico, aqui nos grupos de canoas, do país do grupo, a participação nos eventos e atividades leonísticas em todos os níveis, as atividades culturais e cívicas, a divulgação da marca Lyons, e muitas outras, como foi visto na apresentação audiovisual agora há pouco, enfim, as campanhas e atividades que esses três clubes de Lyons aqui de Canoas cotidianamente fazem, são muito importantes e ajudam muito os necessitados. Concluindo, meus amigos, em nome das delegações, mais uma vez, queremos parabenizar os três Lyons Clubs aqui de Canoas, em especial ao Lyons Clube Canoas Centro, pelos 60 anos de fundação e excelência de serviços. Queremos também cumprimentar os novos associados que hoje ingressaram no Lyons Clube Canoas Centro. Desejar a vocês muito sucesso e trabalho em equipe. Lembra-los que vocês entraram para uma grande família e que daqui para frente sigam o conselho de Dalai Lama quando dizia sejam a mudança que vocês querem ver no mundo. Pois é isso que os companheiros de Canoas, as domadoras e os colaboradores desses três Lyons Clubs se propuseram a fazer há 60 anos e continuam fazendo até hoje. Vida longa aos Lyons de Canoas. Muito obrigado. Agradeço a honra de ter desempenhado a ministria desta semelha festiva conjunta e devolvo a palavra ao presidente da mesa. Agradeço a honra de ter desempenhado a ministra. Eu queria banquear a palavra ao IPDG Emílio Taú Ozeibach. Boa noite. Saúdo companheiro Cleber, companheira Cristiane, presidente do Lyons Clube Canoas Centro, companheira Marilene, companheira Ana Lúcia, presidente do Lyons Clube Canoas Niterói de Santa Rita. Marilene, Marilene, desculpe. Nossa vida governadora de Getânia, PCC Elso. E em seus nomes, saudar todos os dirigentes já anunciados pelo protocolo. Eu, como todos sabem, o ano Lyons Clube Canoas 2020 e 2021 foi um ano totalmente virtual. Devem estar imaginando, principalmente aqueles que me conhecem, conhecem a companheira Sueda, a emoção, a felicidade e a alegria de poder estar aqui hoje de forma presencial, passados um ano e seis meses de atividades quase que totalmente virtuais. É uma alegria muito grande e uma honra nós podemos estar aqui nesse momento. Eu pediria a minha companheira Ana Sueda que subisse aqui em frente à nossa mesa, o palco, mas ela não vai cantar e não vai falar também. É só para ela subir. Porque, em função da situação que nós vivenciamos no nosso ano de unisco, nós ficamos devendo algumas lembranças que estavam programadas para que nós fizéssemos a entrega por ocasião das nossas visitas. Então, eu vou me permitir fazer essa entrega aqui, presidente e a nossa governadora Tânia, para alguns dirigentes e alguns companheiros. Eu vou me perdi só um pouquinho daqui que eu tenho que buscar essa colinha. Então, eu vou pedir para a companheira Ana Sueda, liga lá atrás aqui. São duas, vai trazer a outra. Trazer a outra também. Está muito feita essa coluna. Então, eu gostaria que subisse aqui o companheiro Iltamar e a companheira Neuza, que foram os presidentes do Vários Clube e Canoa Centro no nosso ano de unisco e que, ainda que de forma virtual, contribuíram muito para o nosso ano de unisco e, principalmente, para o distrito LB3. Nós gostaríamos de fazer a entrega de uma lembrança ao casal e, para nós ganharmos tempos, eu já pediria também que a companheira Ana Lúcia também subisse. O companheiro Iltamar e companheira Neuza, em meu nome e nome da companheira Ana Sueda, que nós queríamos fazer a entrega dessa lembrança aqui pelo trabalho que nós desenvolvemos ao longo do ano de unisco 2021. E a companheira Ana Sueda também vai entregar a companheira Ana Neuza uma lembrança que será entregue para nós ganharmos tempos também a todas as companheiras e a todas as donadoras lá do Vários Clube e Canoas Centro. O companheiro Iltamar, por exemplo, o companheiro presidente também gostaria de falar ao presidente. Obrigado, senhor presidente. Agora, eu vou aproveitar e pedir a gentileza da governadora para essa mangrada que eu tenho com o companheiro Amar com um reconhecimento pela sua gestão, como me amos que formos aqui, para um grande leão também. Obrigado. 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 Eu gostaria de registrar que o companheiro Eloir, como foi a única visita presencial que nós fizemos no Maris Público do Carvalho de Terói, ele já recebeu, o companheiro Eloir está aí, tem que confirmar, já recebeu a nossa lembrança e também a lembrança para os companheiros exonadores. E eu queria também fazer a entrega e pedir a presença aqui do nosso PDG DNR e da companheira Marilene, ex-governadores do Live Clube Canoa Centro e que também nos acompanharam nessa jornada 2021 e fazer a entrega da lembrança nossa, do casal ao casal. Até porque, aqui eu devo confessar que o PDG DNR foi o culpado por eu ter chegado ao governador de despejo. Obrigado. 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 Pessoal, é que nós lançamos a campanha dele, de surpresa. Bom, então, nesse momento eu queria apenas cumprimentar o Live Clube Canoa Centro pelos seus 60 anos. Eu acho que a história de um clube com 60 anos, ela tem que ser sempre lembrada, porque ela é motivadora e incentivadora para que a gente continue construindo o futuro dos nossos clubes. principalmente, uma mensagem muito especial aos novos associados, que temos a certeza vão contribuir de maneira muito decisiva para a continuidade dessas atividades. Agradecer também aos clubes, a nossa Niterói e a nossa Santa Rita pelo convite para que aqui estivéssemos. E eu queria, para encerrar, relembrando aqui pessoas que nós temos que relembrar sempre, que são os fundadores. aqueles que ainda estão entre nós, ou até mesmo aqueles que, no dia 20 de outubro de 1961, tiveram essa grande visão de fundar esse clube apadreado pelo Live Clube 25 de Julio de São Leopoldo, e chegar hoje aonde nós chegamos. e eu queria prestar também na pessoa do casal Osório Biasuzzi da Vilma, a nossa sincera homenagem a todos aqueles que assinaram a Carta Constitutiva do Grupo. Fazendo a entrega também ao casal de uma lembrança nossa, para que eles sempre se recordem que o IPDG, Emílio e a companheira da Sônia estavam aqui. Por onde é que eu vou pedir que o casal permaneça aí, porque eu, com muita alegria e com muita deferência, eu levarei até o casal a nossa lembrança. Aplausos Aplausos Eu queria registrar, aqueles que estão curiosos, a nossa lembrança é um relógio, mas ele não é despertador, então não fiquem preocupados que de repente ele possa despertar pela madrugada. É simplesmente um relógio que vai marcar a hora do nosso sono pelo menos. Portanto, eu queria, em meu nome e em nome da companheira da Sônia, mais uma vez agradecer ao Val Rosa, com um goloso convite e dizer da felicidade e da alegria de podermos estar aqui presentes com saúde e esperamos que assim a gente consiga continuar dessa forma. Muito obrigado a todos, um grande abraço, parabéns, Laios Club e Canoas, sendo pelos seus 60 anos. Muito obrigado. Aplausos 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 Eu queria convidar o primeiro Denérico Para entregar Para o seu orgulho Dois grandes leões Para praticar uma foto De merecimento O senhor Denérico que neste ano Também comemora 50 anos lá O senhor Denérico Convido também os companheiros Presidente do Vale do Santa Rica e do Herói A uma entrega de uma lembrança A coordenadora Aplausos 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 Você é uma pessoa que sonha, luta pelo que quer e faz acontecer Um exemplo de persistência e litigação Que não abre mão dos seus limites e disputa tudo com amor Saiba que nossa admiração por você não cabe nessas palavras Suas atitudes me inspiram a buscar e fazer o melhor todos os dias Muito obrigada Muito obrigada Aplausos 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 Acreditar no leonismo Acreditar no leonismo É uma declaração e missão Aplausos 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 de 2003, 2004, companheiro Elcio Weber de Oliveira. Em seus nomes, saúdo a todos os dirigentes desta linda sembraia. Companheira Zilma Biasuz, em teu nome eu saúdo a força de todas as mulheres desses lá e os clubes de Camus. Muito obrigado. Companheiras, companheiros, domadoras, visitantes, amigos da família Lions. Hoje vivemos aqui a história viva de um Lions Clube de 60 anos. É um privilégio que muito pouco o clube tem. Companheira Osório, que lindo vídeo que vai ficar para a posteridade. Isso, companheiros, é viver o que nós temos no nosso símbolo. Um leão que olha para o passado, relembrando todos os feitos. O que vimos aqui, companheira Osório, esse leão que realizou tanto e continua realizando pelo bem da comunidade e em nome do Lions, acabou a ser. Nosso reconhecimento e gratidão a vocês. Vivemos também com a posse desses jovens que só vão agregar ao movimento. que significam o leão da direita que olha para o futuro. Sejam muito bem-vindos à nossa família do Distrito da Libertésia. Vivemos um dia lindo de atividade perfeita de integração da comunidade com o Lions. Vimos o respeito que já conhecíamos dos poderes constituídos da imprensa, da identidade que esses clubes tanto colaboram na formação dos jovens e nos estender a mão fazendo o bem para a comunidade de Canoas. Que orgulho poder estar aqui nesse dia festivo. Imagine que o nosso Lions Brasil estará comemorando em abril 70 anos e o Lions Clube de Canoas com 60. Que caminhada linda. Que venham muito mais do que 60 anos porque vocês fazem a história do município. Vocês orgulham o nosso Distrito LB3. Casal da Ciel e felicidade vivenciarem nisso. Levem o abraço e a lembrança de tudo que viram nesta noite para o Clube Padrinho do Canoas. Levem também um abraço carinhoso para minha colega Claudine. Muito obrigada por virem até aqui abraçar seus afirados. Vimos ali também o sentimento de gratidão e reconhecimento. Reconhecimento pelos feitos e gratidão por poder manter na história a vida deste Lions Clube Canoa Centro. Presidente, que honra estar presidindo esta sessão de aniversário. Que alegria! Companheiros levem para a vida o que viveram aqui. Desejo muitos anos de vida e desejo também muita saúde a todos. Vida longa, feliz e saudável a todos. Trago aqui, companheiros, olhos. Uma lembrança do nosso presidente internacional, Douglas Alexander, através do seu fim, como lema que você conhece muito bem e fez durante a sua vida. Servir com o coração. Me permita, por gentileza, colocar em sua lapela. em sua lapela. Obrigada. 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 Aplausos. Trago uma lembrança também do nosso presidente Douglas Alexander para o casal com 50 anos de leonismo, o presidente Peregrinério Neumann e a nossa companheira Marilene, a única presidente que esse Lions teve. Por gentileza. Aplausos. Que os companheiros continuem levando o nome do leonismo e do nosso distrito LD3, sempre com honra, dignidade e igualdade nos servir. Que nada além de servir nos sublima e nos defina. Que nada além do bem nos sujeite. Que a liberdade seja nossa substância. E que boas escolhas conduzam nossa caminhada na igualdade nos servir. Muito obrigada pela honra de estar aqui esta noite. Parabéns mais uma vez. Feliz aniversário. Muito obrigado. Muito obrigado, governador, pelas palavras. Eu me sinto tão honrado em estar hoje como presidente do Lions Publicanocentro e vivenciar esse momento tão importante para o leonismo, tão importante para o voluntariado, tão importante para o senso de coletividade. Porque esse é um exercício de pensar a lei muito além de se troca, que é a voluntariado. e sinto honrado em poder registrar na memória para que não se percam essas iniciativas valorosas dos companheiros que construíram esse clube. Hoje nós temos dois aqui presentes. Inúmeros outros não estão, mas merecem o nosso reconhecimento. Outros não estão mais nesse plano, mas merecem também o nosso respeito e admiração. É muito importante para qualquer sociedade valorizar a memória. Peço desculpas porque o vídeo foi um pouco longo, mas a gente não pode deixar de ter esses registros antes que eles se percam com o tempo ou sejam recontados de uma outra maneira. A história é assim, ela vai sendo recontada com o passado tempo. Então, obrigado pela paciência. Perdão pela troca dos nomes, a vida da Marilena e da Zilma. Vamos mandar reeditar e ajustar. E a nós, que continuamos, nos cabe reverenciar, nos inspirarmos com esses modelos, que aqui foram destacados. Me chamou muito a atenção, não estava nesse vídeo, mas uma fala do seu Osório, quando eu perguntei para ele, o que mais me chamou a atenção, senhor Osório, quando essa construção toda, me chamou a atenção do dia que o meu filho chegou em casa, todo assado, de usar uma portadora de grama para cortar toda a grama do lado de centímetro. Isso é doação. Vai além do leão, do companheiro, é envolvimento da família numa causa. Isso nos inspira muito. Muito obrigado por compartilhar conosco as suas histórias. Elas fazem um bem muito maior do que o senhor imagina. Muito obrigado. E como diz a governadora, vamos obter para a gente. Vamos construir um Lions com novas ideias, renovado, porque a sociedade precisa de nós, essa pandemia tem que conhecer muitas pessoas e nós estamos aqui para servir. Muito obrigado, governadora, seu gabinete, muito obrigado pela presença, obrigado às autoridades, autoridades reunistas, ao vereador Alírio, o companheiro que está aqui hoje. Tem outra boa notícia, mas eu vou deixar todo dia, porque hoje há muitas notícias boas. foi aprovado um projeto para o vereador aqui, um espaço que vai ser denominado Praça Lions, ou algo parecido, em reconhecimento ao Lions. A todos os visitantes, desculpem o excesso do horário, mas é um momento histórico. 60 anos não é todos os dias, não vão para acontecer, terão outras idades, mas não se serem. Eu quero também registrar aqui a saída, nós vamos entregar um pino e comemoração aos 60 anos, queremos convidar vocês depois para um hotel aqui no orfé do teatro aqui fora, fazer um brinde, comemorar, conversar um pouco além também. E, já se encerrando, eu convido, então, o companheiro Eduardo Fávio para fazer a oração pelo Brasil. Com sua permissão, eu gostaria que todos acompanhassem, todos juntos, rezados pela salvação também. Ó Deus, ó de potência, princípio e fim de todas as coisas, inclui em nós, brasileiros, como ao próximo, ao estudo e ao trabalho, para que passamos de nossa pássia uma terra de paz, ordem e grandeza. Velai, Senhor, pelos vestidos do Brasil. Assim seja. Ensejando dias de paz e que tudo se mantenha sobre a proteção de Deus, convido aos presentes para, com uma porta e salva de palmas, eventuar o encerramento desta Assembleia. Aplausos na nossa hora aí de programa aí. Mas não vai ter agora aí o... Então tá, pessoal, estamos encerrando a nossa transmissão aí e até a próxima. Uma boa noite a todos aí, obrigado, fui!